Todos os dias eu quero ver alguém Todos os dias eu quero crer em mim Cansei de ficar esperando, cansei de ficar tentando Mas você sempre me faz lembrar Porque eu ainda tento, tento buscar Tento buscar Eu ainda não sei aonde irei, irei parar Sentimentos guardados em pleno, em pleno Com a batida eu penso apenas em ficar Tudo o que eu queria dizer Tudo o que eu queria dizer Era o que eu queria ouvir Tudo o que eu queria dizer Era o que eu queria ouvir Tchau, tchau.